Fala galera, bem-vindos a mais um análise rápida. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais para vocês sobre o monociclo, na verdade os monociclos do Monark. E a gente vai focar no Veteran Sherman, que é um dos melhores monociclos do mundo e quem possui aí é o Monark, que é um dos integrantes do Fogo Podcast. Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E se você é novo aqui no canal e está curioso para entender um pouco mais sobre mobilidade elétrica, monociclo e também veículos elétricos em geral, se inscreva aqui no canal, você não vai se arrepender, a gente tem bastante vídeos aqui falando sobre mobilidade elétrica em geral e com certeza você vai aprender bastante. Pessoal, acredito que vocês já devem conhecer o Monark e o Flow Podcast, é um dos maiores podcasts aí do Brasil, eles entrevistaram diversas celebridades aí na internet e também até os prefeitos, o candidato a ser prefeito de São Paulo, enfim, muita pessoa já muito famosa e muito influente já passou pelo Flow Podcast, então a chance de você conhecer o Flow Podcast é muito grande. Mas para quem não conhece galera, o Flow Podcast aí é o maior podcast do Brasil atualmente, então é o podcast mais influente, estão mais estourados, as pessoas mais famosas brigam aí para poder conseguirem ir lá, então com certeza é algo que está em destaque no momento agora aqui na internet. Então é interessante também saber que o Monark, que é um dos integrantes junto com o Igor aí, que ele utiliza um veículo elétrico no seu dia a dia, e mais ainda é um veículo elétrico de micromobilidade, então com certeza é algo que a gente aqui do canal gosta muito de veículos elétricos de micromobilidade, então não podia deixar de fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são as máquinas aí, na verdade há máquina falando do Veteran Sherman, mas vou também falar sobre outras máquinas, outros monociclos que ele tem, o Sherman não é o único dele, mas vamos direto ao ponto e vamos falar um pouco do Veteran Sherman. Galera, para quem não conhece, esse aí que vocês estão vendo é o monociclo principal do Monark, o Veteran Sherman, ele tem realmente características absurdas, ele é considerado aí um tanque de guerra dos monociclos, realmente ele é pau para toda a obra, é um monociclo que lembra muito aí um estilo militar, é um estilo mais rústico e resistente, não tem muito frufrua direto ao ponto, então bem legal. Vou deixar as especificações para vocês e vou comentar um pouco mais sobre isso agora. Então, as especificações são as que vocês estão vendo aí, ele é um monociclo que conta com potência de motor de 2.500 watts, de potência nominal, então realmente bastante forte. Sua bateria também tem 3.200 watts, hora de autonomia, de potência, realmente é uma bateria enorme com células Panasonic, para quem não sabe, as células Panasonic são as das melhores do mundo, tá? Então, junto com a Sony, Samsung, Sanyo, LG, são as melhores células do mundo. Então, realmente, esse monociclo aí conta com uma bateria, além de grande, muito bem feita, justamente explicitado pela sua marca das suas células Panasonic aí. Também, ele alcança uma velocidade absurda, algo que o Monark vi falando aí no Todo Flow, que o monociclo dele chega até 80 km por hora. Galera, isso é uma velocidade surreal para um monociclo, então realmente é bastante interessante. Não é que você vai ter que andar 80 km por hora, mas, caso você queira, ele está preparado para chegar até essa velocidade. Tem que saber se você vai estar preparado, né? E também, outra coisa, ele chega a ter uma autonomia de até 150 km, então uma autonomia realmente dá para você andar vários dias sem ter que recarregar ele. Ele possui também aro 20, outra coisa também, ele possui um peso de 35 kg, então é relativamente pesado, porém com uma bateria desse tamanho, realmente com um motor desse, não tinha como ser muito leve. Outra coisa também, ele conta com um farol super potente em LED duplo aí, com uma roda também de aro 20, uma roda bem grande, para dar uma estabilidade legal em altas velocidades. E também, principal aí desse monociclo, realmente é a sua robustez. Então, vocês sabem, se estão olhando umas imagens, realmente é um monociclo que tem cara de robusto, tem jeito de robusto, e de fato é, provavelmente ele é o monociclo mais robusto do mundo, e com certeza um dos mais rápidos do mundo hoje em dia. Então, um monociclo muito interessante, com muita potência, e a gente consegue entender facilmente, porque uma pessoa que tem dinheiro para gastar e gosta do modal, consegue sim escolher esse monociclo, realmente é bastante interessante. E já falando de preço, esse monociclo está hoje, no dia que estou gravando esse vídeo aqui, ele está por cerca de R$26.000 no Brasil, galera. Realmente é bastante caro, é o valor de um carro, então realmente é um veículo, sim, bastante caro, mas lembrando que esse aqui é Ferrari dos monociclos. É um dos monociclos mais caros, mais rápidos e mais competentes do mundo. Então, se você quer ir pegar um modal, quer pegar um dos melhores veículos, se não o melhor, de fato você vai pagar um pouco mais caro do que outros monociclos aí, que a gente sabe que tem monociclos bem mais baratos que esse no mercado. Muitas pessoas vão acabar me perguntando onde comprar esse monociclo no Brasil. Eu tenho uma loja que eu conheço, que é a Imotors, é uma loja realmente bem legal, indico eles. Vou deixar o link aqui na descrição do site deles, com todas as descrições do Veteran Sherma, e também para quem quiser fazer a compra lá, com certeza é uma loja bem interessante, a Imotors, eles têm o Veteran Sherma lá. Outra coisa também é que o Monark não tem somente esse monociclo. Me foi falado já, fiz bastante pesquisa para fazer esse vídeo, e ele tem outro monociclo atualmente, que é um Kingson KSS-18, que é um monociclo que não chega a velocidades absurdas aí, de 80 km por hora, chega a apenas, entre muitas aspas aí, até 50 km por hora. Já é uma velocidade bem alta, porém, o Kingson KSS-18, ele tem uma diferença muito grande, que é a sua suspensão. De fato, ele tem uma suspensão bastante ativa, na verdade, é um dos poucos monociclos do mundo que tem a suspensão, o KSS-18. Está custando ao Brasil por volta de 17 mil reais, mais ou menos, mas ele chega até 50 km por hora, já é uma velocidade bem alta, conta com suspensão, e também com diversas outras coisas bem legais aí. Então, provavelmente o Monark escolheu esses dois monociclos aí, para ser um para o seu dia-a-dia, para dar um passeio mais calmo, porém com muito conforto, no caso do KSS-18, com a sua suspensão, e escolheu um monociclo esportivo, no caso, o VTN-Sherman, para quando ele quiser acelerar mais, criar um pouco mais de esportividade, com certeza ele está muito bem servido de monociclos aí. E também, para fechar o vídeo, eu queria falar sobre o primeiro monociclo do Monark. Ele ainda não falou qual é o modelo, não vi nenhum dos vídeos, tentei ver bastante vídeos procurando sobre isso, ele ainda não falou qual é o modelo, foi o seu primeiro, mas ele já falou em alguns vídeos aí, que primeiro, o seu primeiro modelo foi o modelo mais básico, que custava por volta de 5 mil reais, e que chegava até 30 km por hora. E que ele decidiu trocar aí, porque ele teve uma queda, com algo que infelizmente pode acontecer, ele acabou dando o tal do tilt-back, né, ele chegou na sua velocidade máxima do monociclo, e o monociclo simplesmente desligou, enfim, ele acabou caindo. Então, ele preferiu ir para monociclos com velocidade máxima, mas maiores, para não ter esse tipo de problema. Então, com certeza, é bem legal a gente conhecer também a história da evolução, de uma pessoa tão famosa na internet, e tão influente, utilizando um veículo elétrico, e também evoluindo, pegando cada vez monociclos e veículos melhores, para poder suprir a sua demanda. Então, com certeza, isso diz muito sobre o modal elétrico, e quem testa uma vez e gosta, acaba sempre evoluindo, escalando para novos modelos, cada vez mais potentes, fortes e competentes. Então, galera, basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder novos vídeos, que vão sair aqui sobre mobilidade elétrica, e notícias da internet em geral, um forte abraço, e até a próxima. E até a próxima.